Saudações queridos amigos e sejam muito bem-vindos a Porsche Garage 64, eu sou o Noga e no vídeo de hoje nós faremos o unboxing e review de um belo expositor para 200 miniaturas na escala 1x64 Sem mais delongas, vamos ao unboxing E aí A maior parte do papelão, plástico bolha, já foi removido Vou retirar o restante As portas estão na parte de trás, as portas são em acrílico, são quatro portas Vou fazer um pequeno corte e volto já já Retornando ao vídeo, eu acabei de remover toda a embalagem Fiz a instalação das duas portas acrílicas, embaixo são mais duas portas Mas deixei sem para vocês verem como fica realmente no vídeo E ali em cima já coloquei três das miniaturas No geral achei muito bom, a embalagem muito bem feita Envio de forma muito rápida, segura E agora vamos ir um pouquinho mais de perto as miniaturas Um pouquinho mais de perto então Sobra um bom espaço Embora eu acredite que essa parte poderia ser um pouco mais alta Como é aqui em cima Poderia ser toda nesse padrão Mas não chega também a atrapalhar Não chega a ser nenhum tipo de obstáculo Eles tem essa parte de cima que é um pouco maior Mais larga, se não me engano são 4,5 centímetros Ou 4,7 Vou colocar certinho aqui no vídeo E aqui embaixo um pouquinho menor Mas ainda assim fica bem legal Aqui as portas, as portas são de correr E a de baixo aqui está sem as portas ainda Meus amigos, então esse foi o unboxing E o review desse expositor Ele acompanha ainda aqui 4 parafusos Um jogo de 4 parafusos 4 buchas Os parafusos são fixados na extremidade Como a gente vê acima da miniatura ali Então nas 4 extremidades E pelo visto aqui ficará bem seguro E então meus amigos, gostaram do expositor? Agora vamos continuar abrindo as miniaturas E o objetivo é encher esse expositor o mais rápido possível Não se esqueça de curtir o vídeo Se inscrever no canal Ativar o sininho Um forte abraço E até a próxima